E aí, meu querido, tudo bem com você? É novo por aqui? Caso não saibam, meu nome é Wagner Tomazone, e caso não tenha reparado, ali embaixo está escrito canal Traz de Cômico, sim, você está no Traz de Cômico, seja muito bem-vindo, já deixa a sua inscrição, o seu like, e vamos para o vídeo de hoje. Ó, essa aqui é uma ex-BBB, Mayra Cardi, ela participou de um desses podcasts de mulheres, sei lá, ela falou sobre um relacionamento aí que ela teve, parece que terminou, mas teve um clipe dela que acabou repercutindo um pouquinho, que é bastante curioso, vamos ver o que ela fala aqui. Todo homem participa de grupo de macho escroto e manda foto de buceto o dia inteiro, e aí o cara é casado, isso é abuso, se o cara é casado ele não tem que estar num grupo de putaria, todo homem tem um grupo de putaria ou tem um aplicativo escondido. Olha, amor, se você tiver... Bom, eu vou começar refutando ela, falando que eu sou um homem, pode não parecer, algumas pessoas têm essa dúvida, mas eu sou, me identifico como um, inclusive. E eu não participo de nenhum grupo de putaria, muito menos um grupo de macho escroto, imagina, ou chamar os amigos assim, vamos montar um grupo de macho escroto aqui, só para mandar putaria? Eu não participo de nenhum, nunca participei, nunca fiz parte de nenhum desses. Nos meus grupos do WhatsApp a gente fala sobre LOL. Já tá bem, eu tô começando a questionar cada vez mais se eu realmente sou um homem, né? Não, mas eu sou, eu juro. A gente fala sobre futebol também, aí ó, coisa de homem, bem mais coisa de homem. Tem, inclusive, tem grupo de futebol onde a gente marca a pelada de segunda-feira, mas pelada, futebol, não tem mulher pelada lá. A gente usa pra confirmar quem é que vai e quem não vai. E não tem putaria, mano, nunca tive isso. Tem grupo de fansinger, grupo de youtuber, grupo de trabalho, né? Tipo, onde a gente tem algumas pessoas que atuam na mesma área, no mesmo segmento do YouTube. Tem grupo que eu faço parte desde a época que eu gravava as músicas de anime. Enfim, tem vários grupos, não tem nenhum em que a gente fica mandando putaria. O grupo dos macho escroto. Então, ela falou que todo homem, eu sei, ela tá generalizando pra falar, a maioria dos homens. Mas, inclusive, no meu círculo social, acho que a gente... Não lembro se a gente chegou a falar disso naquele vídeo respondendo as perguntas de mulheres. Mas eu tenho certeza que a maior parte dos meus amigos também não participa desses grupos. Então, sei lá. Eu sei que existem esses grupos. Eu acho muito estranho. Inclusive porque... Mano, você não precisa estar num grupo pra ver putaria. Começa por aí, né? Por que você vai querer ver o negócio? Porque, tipo, sei lá, o seu amigo te mandou. É esquisito isso. Na minha cabeça, eu não quero ficar compartilhando pornografia com os meus amigos. É... Não sei. Não é algo que me parece interessante. Não é uma ideia, tipo, wow, nossa, super quero fazer parte disso. Mas vamos ver o que mais que ela tem pra falar sobre. Inclusive, essa aqui, se eu não me engano, essa aqui não é a mulher do Cossielo? É a mulher do Cossielo mesmo, essa daqui. E ela achou estranho. Será que o Cossielo tem grupo de putaria? Pelo que ela deu a entender, ele não tem. Então aí, ó, tem mais um cara que, aparentemente, não compactua muito com essa parada dos grupos de machos tóxicos. Mas a Mayra Kadi, ela tem certeza. Não, todo homem, ele tem que participar desses grupos aí, sim. Eles têm esses grupos e ficam mandando essas putarias o dia inteiro. É agora. Agora, antes de eu chegar em casa. Se não, pega o seu... E aí, o que que acontece? Se ele não tem, ele, os amigos dele colocam, colocam ele, não é opcional, e ele resolve sair. Se ele resolve sair, ele também é chacotado pelos amigos. Porque é uma questão social, entende? Então, onde que ela tá tirando essas coisas, véi? Nunca aconteceu nada nem parecido. E, tipo, qual é a pira? Não, ele vai ser chacotado. O que que... Cara, assim, agora você tá falando de homens adultos, né? Cês acham que realmente, assim, tipo... Hum, ó lá o cara que não gosta de ficar no nosso grupo de WhatsApp de putaria. Ah, meu Deus do céu, ele não fica no grupo. Ele vai só sair e ninguém vai nem ligar pra isso. É o que eu imagino acontecendo. Porque os homens, eles geralmente tão cagando. Entre amigos, eles se sacaneiam, eles dão uma zoada um no outro por tudo quanto é bobagem, sim. Eles podem até zoar por causa disso aí, sim. Eles vão esquecer em uma semana. E pronto, acabou. Ninguém mais liga. Ninguém se importa se o Kleber do almoxarifado tá no grupo de putaria da empresa, tá ligado? Ninguém liga. Os caras, eles não vão... Não é assim que funciona o universo masculino, meu. Eu sinto lhe dizer, mas eu acho que você tá com uma visão um pouco equivocada. Eu não vou dizer que isso nunca acontece, tá ligado? Porque eu não sei, não tenho como saber também. Mas me parece muito improvável que seja do jeito que ela acha que realmente acontece. Ah, viadinho! Não, não quer. Ah, pão mandado da mulher. Cara, as mulheres, elas ficam muito mais batendo essa tecla de quando você rejeita, né? Ou dá um fórum em alguma, tipo, ah, viadinho e tudo mais. Mas ainda mais hoje em dia, né? Do que os caras. Acontece, acontece também. Não vou falar que, tipo, não rola essa zoeira entre homens. Rola. Mas sei lá. Depende muito do perfil do cara também. Tipo, eu acho que se os caras que você conhece, todos eles, seguem esse perfil, você parece que tá indo atrás de um perfil específico. Porque eu garanto que tem muito cara que não participa desses grupos e que não fica nessa nóia de, tipo, eu tenho que mostrar pra todo mundo que eu assisto pornô, porque senão eu não sou homem o suficiente. Pelo amor de Deus, velho. O cara que resolve ser fiel, ele tem que ser muito macho. O cara que resolve ser o cara pra gente, ele tem que ser muito homem. Existe. Mas a dificuldade que eles passam entre o grupinho porco deles é gigante. É que a gente não sabe o que acontece. Tem um documentário que se chama The Masker, que é muito sensacional, que é sobre a pressão que o homem sofre dos idiotas, entre eles. É difícil um homem chegar e falar assim, cara, não é legal isso que você tá fazendo com a tua mulher. Que babaca. Ou um que vem e fala, porra, você viu que mulher é gostosa? Não, eu sou casado. Não tem. Eles têm vergonha de fazer isso. De se impor, né? Essa foi uma outra parte que o pessoal comentou muito. Tipo, o cara, um amigo fala, você viu que mulher é gostosa? Não, não, eu sou casado. Você ser casado não te impede de achar qualquer outra mulher gostosa. Tipo, você não é obrigado a nunca mais ver beleza em mulher nenhuma. Ou assim, quer comentar. Tem casais que preferem evitar esse tipo de coisa, obviamente, por respeito. De fato, acontece. Mas, cara, eu vi um monte de gente comentando que, tipo, dentro do próprio relacionamento, tem essa liberdade pra falar dessas coisas com a própria mulher. E, cara, eu sou assim com a IU, por exemplo. A gente pode falar tranquilamente se acha outra mulher bonita ou se acha outro cara bonito também. Porque eu também sou um desses caras que não tem problema em falar, tipo, putz, o Brad Pitt é cara mó bonitão, né? Tipo, sim, ele é, e aí? Eu preciso não falar porque senão eu vou estar não sendo másculo o suficiente? Caguei pra isso, sabe? Tipo, eu não tenho problema com essa parada. Então, depende muito de como é o seu relacionamento específico. Me parece que ela é bastante ciumenta, né? Não sei, talvez pra ela não seja muito de boas esse tipo de brincadeira ou esse tipo de conversa. Mas tem muita gente que não vê problema. E, assim, o máximo que você vai fazer, de qualquer forma, é não externar essas coisas. Porque eu duvido que a própria Maíra, quando ela começa a se relacionar com um cara, ela não consegue mais ver beleza em nenhum outro homem. Não existe mais. Tipo, ela nunca mais vai achar um cara bonito na vida porque ela tá em um compromisso com um cara. Então, nenhum homem mais é bonito na opinião dela. Eu duvido que seja assim na cabeça dela. A mesma coisa pro cara que tá com ela. Eles podem não falar por respeito por educação. Mas eles vão continuar achando. Porque é natural. Você tá casado, você não ficou cego. Ou, sei lá, o seu cérebro não perdeu a capacidade de assimilar ali a simetria de determinadas pessoas e comparar padrões e enxergar beleza em qualquer outro indivíduo que seja. É. Então, tem toda uma questão que a gente também não sabe porque não vive ou não olha. Não é tão simples. Mas tem sim os abusivos que sabem. O Arthur era daqueles que saia do grupo. Que falava, não, não gosto dele. Inclusive, ela tava se relacionando com o cara que saia do grupo. Olha só que coisa. Então, o próprio ex dela, sei lá, marido, não participava dos grupos que ela tá falando. Que todo homem participa. E todo homem casado, enfim, sei lá, mano. Engraçado, não? Assim, tem um pouco de verdade no que ela falou na questão da pressão dos idiotas. Muitos homens sofrem com isso mesmo. Tipo, tem aqueles que se deixam levar pela pressão. E isso não é só sobre mulheres. É sobre qualquer coisa. Sabe? Tem muito homem que quer se provar pros amigos. E aí ele aceita fazer um monte de idiotices. Usar drogas mesmo. É uma coisa que muitos começam por causa da pressão. Beber pra caramba. Ficar tentando pagar de cara que aguenta beber não sei quantas garrafas de cerveja numa noite. E competir pra ver quem é que bebe mais. O homem faz muito dessas coisas idiotas por causa de pressão social. A mulher também faz idiotices por pressão social. Mas são diferentes. O homem é mais idiota nesse aspecto. E tem muito a ver com querer provar a sua masculinidade. E isso também acontece. E aí também tem a questão das mulheres. Muitos podem querer se provar como macho alfa falando. Não, é realmente aquela gostosa e não sei o que. Mas é um perfil de homem. Beleza? Não são todos que são assim. Eu nunca fui assim. Tipo, de verdade, nunca foi o meu perfil. E eu acho que por causa disso, os meus amigos também não são assim. Então é sempre muito esquisito pra mim. Quando eu analiso esse tipo de fala. Esse tipo de análise. Baseada naquele estereótipo que a gente tem. Porque são estereótipos. Eu sei que no imaginário popular, o homem é mais ou menos isso que ela tá descrevendo mesmo. Então é muito engraçado porque eu comparo essas definições com a minha realidade. E é totalmente diferente. Não só por minha parte, mas por parte dos meus amigos próximos também. Não sei. Eu sempre fui mais nerd, né? Eu sempre gostei de quadrinhos, de animes, HQs, filmes, jogos. Mas ao mesmo tempo, eu também sempre gostei de futebol. Eu também era o cara, o vocalista de uma banda. Então eu ia fazer show de noite. Invariavelmente acabava participando das festas que tinham depois dos shows. Então eu meio que circulei nos dois lugares ali, né? Tanto entre os nerds quanto entre os descolados e populares. E cara, eu vou te falar que tem sim a galera que ficava querendo se provar no grupinho mais popular e tal. Mas existem muitas exceções mesmo ali no meio, né? Porque as pessoas não precisam ser uma coisa só. Começa por aí. Não precisa ser monotemática, sei lá. O cara que é popular, ele é só aquele personagem caricato que a gente vê nos filmes americanos que gosta de praticar bullying, que participa do time de futebol da escola e que fica tentando pegar todas as mulheres e pagar de transão o tempo inteiro. As pessoas não costumam, na vida real, serem tão estereotipadas assim. Então provavelmente o cara tem vários outros interesses também, ou pode ter. E muitas vezes isso faz com que eles não sejam manipuláveis, com que eles não sintam essa necessidade de pertencer a determinado grupo. E aí eles não façam esse tipo de idiotice. Existem os caras que ela está descrevendo aqui, mas eu acho que cada vez menos os homens seguem por esse perfil. Até porque tem o reflexo da feministização da sociedade, sei lá como colocar isso em palavras. Cada vez mais qualquer traço de masculinidade tóxica, qualquer traço de virilidade, vem sendo criticada, vem sendo demonizada. Então os caras precisam realmente abandonar esses traços, esses estereótipos, porque senão eles são vistos como se fossem tóxicos, como se fossem pessoas ruins. Então de fato isso está resultando em caras que cada vez mais seguem esse tipo de comportamento. Mas sei lá, eu acho que além de tudo tem muita hipocrisia na fala dela, porque como eu falei, tem coisas ali que ela está cobrando do cara, que provavelmente nem ela mesma coloca em prática. Homens e mulheres são diferentes na questão de estímulos mesmo, são diferentes na busca pelo sexo, por assim dizer. Mas essa questão de você não poder nem achar uma mulher bonita se você estiver em um relacionamento, eu acho difícil acreditar que a cabeça da Maíra funciona assim também. Ela entra no relacionamento, ela desliga o cérebro para todos os outros homens ao seu redor e só pensa no cara que está com ela. Tipo, não quer dizer que ela seja infiel, não quer dizer que ela vai ficar fantasiando nada, só quer dizer que ela consegue reconhecer um cara bonito ainda. Ela não perdeu essa capacidade porque entrou em um relacionamento. E uma coisa curiosa que alguém postou aqui, que eu achei bem interessante, ao mesmo tempo em que os homens cada vez menos estão seguindo por esse perfil de macho comedor que precisa ficar o tempo inteiro falando sobre como ele gosta de mulheres gostosas, a gente tem o efeito contrário, né? Que são cada vez mais as mulheres adotando esse padrão de pegadora. Sai para a balada, fica com todo mundo, que adora conversar sobre putaria abertamente em tudo quanto é lugar que dê o mínimo de liberdade para ela falar sobre essas coisas. E aí o pessoal começou a compartilhar alguns prints, né? Tipo, o que mais tem nesses podcasts de mulheres, só com mulheres conversando, são justamente assuntos sobre putaria. E elas falando abertamente sobre os seus relacionamentos, falando sobre todas essas coisas, sem o menor pudor. E aqui a gente vê alguns exemplos, né? Como completar uma mulher bissexual. Tem homem que fica meia hora chupando, só thumbnails, né? Você vai colocar dois dedos e assim, e depois ela vai... Olha só os podcasts de conversas saudáveis aí entre mulheres, né? O que elas ficam falando? São só os homens, né? Que ficam nesses grupos fechados que eles só falam de putaria. Não, mulher é santa. Mulher não fica falando putaria com as amigas, não. Dar o brioco dá mais tesão do que... Mano, não dá nem para ler os negócios. Olha só, velho. São os thumbnails dos canais de cortes, de podcast de mulher conversando. Mandei esse áudio para ele. MC Carol mostra áudio. Fazendo uma parada aí ao vivo que... Mano, e aí? E aí, hein? Como é que é? Esse aqui foi no Podpah. Eu estava conversando com os caras. Mas que seja, as mulheres estão falando isso em público, em podcast. Elas ficam nesses grupinhos delas aí falando putaria abertamente. Imagina então nos grupos do WhatsApp o que elas não fazem. E sim, mulher faz isso há muito tempo, né? Quando era mais comum ainda que os homens participassem desses grupos... Nem tinha o WhatsApp, né? Mas enfim. Quando era mais comum esse tipo de comportamento entre os homens, as mulheres também já ficavam lá entre elas falando sobre todos os detalhes dos seus relacionamentos, sobre o tamanho do cara com quem ela saiu. Todas essas coisas elas ficavam conversando também, trocando figurinha. E sabe-se lá mais o quê, né? Então, vamos combinar que os homens não são santos, as mulheres também não são. E as mulheres estão se sentindo orgulhosas de serem cada vez menos santas. Essa é a verdade. Elas consideram que é empoderamento poder emular, repetir esses comportamentos que elas próprias atribuem ao macho escroto, ao macho tóxico. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de ir embora, não esquece de deixar o like, de se inscrever, de deixar um comentário para o YouTube saber que você gostou do conteúdo e continuar te enviando cada vez mais. É muito importante para o meu trabalho. Se tiver como ajudar também uma doação através do Pix, do PicPay, usando o QR Code que está aparecendo aí na tela, vou agradecer demais. Também pode ajudar se tornando membro aqui do canal ou através do Apoia-se. O link está ali embaixo na descrição. Também pode me seguir nas outras redes sociais usando os links da descrição. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o dia até o final. Agora, vai embora até mais. Fui! Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal, vendido como perfeição Eu já não vejo quem chegar e as nossas vozes vão calar